Sou a Sandra Lucas Ribeiro, da Instinct, e que trago-lhe as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia. Esta semana, as mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Disney, Meta e Nubank. A Disney integrou uma experiência de e-commerce no Disney+. Agora, os subscritores da plataforma de streaming podem comprar produtos exclusivos do Star Wars, da Marvel e da Pixar. Para aceder à loja, basta fazer o scan de QR codes que vão surgindo na televisão enquanto se vê um filme. Com esta nova funcionalidade, a Disney+, cruza a ficção com o merchandising, potenciando as vendas no mundo físico. A Disney prepara-se também para integrar publicidade no Disney+, nos Estados Unidos, a partir de dezembro. Contas feitas, prevê-se que a área de streaming da Disney atinja a rentabilidade em 2024. A Meta vai lançar um programa de aceleração de startups dedicado à criatividade no metaverso, em parceria com a L'Oreal e a ACHC, uma das mais prestigiadas universidades francesas. A decorrer de janeiro a junho de 2023, o programa vai apoiar cinco startups especializadas em 3D, em criação de avatars e em desenvolvimento de realidades aumentada, virtual e mista. A sede desta aceleradora vai ser em Paris, na incubadora de startups Station F. O banco digital brasileiro Nubank lançou a sua própria criptomoeda. Para já, a NuCoin está associada ao programa de loyalty, dando acesso a descontos e a outras vantagens, mas o objetivo é que venha a ser também comercializada no mercado de criptomoedas. O Nubank tem mais de 70 milhões de utilizadores e este ano lançou também o Nubank Crypto, que permite a compra e venda de criptomoedas através da aplicação, permitindo transacionar, entre outras, a Bitcoin e a Ether.